Meu povo, olha só, uma modelo de conteúdo adulto foi presa, foi em cana, junto com o namorado lá em Vila Velha. Você tá vendo aí essa dupla de dois aí curtindo a vida. Esses dois aí, eles são acusados, tá, junto com uma terceira pessoa, de um assalto à mão armada com reféns. Como é que é aquele mulherão, e aí junto com o namorado dela, esse aí quem é, é o namorado dela? Quem é esse aí, esse é o namorado dela? É o namorado dela, olha lá, com esse rapaz aí, o rapaz com o namorado. Eles teriam feito um assalto com reféns, o nome dessa moça é Isadora Albuquerque, de 21 anos, e o namorado dela é identificado como Ender, de 24 anos. Os dois foram em cana em Vila Velha, tá, eles levavam uma vida de ostentação, como a gente pode ver ali, né, em algumas fotos, com passeios de jet ski, né, com passeios aí de lancha, ostentando roupas de marca, né, relógios e cordões de ouro, e eles colocavam tudo isso aí nas redes sociais. O crime, tá, o crime que eles são suspeitos de terem cometido, aconteceu no mês passado. As vítimas eram uma produtora de conteúdo adulto, tá, e a equipe estava em uma casa alugada, lá na região de Meaípe, em Guarapari, para fazer algumas filmagens, né, de conteúdo adulto. A acusada do crime tinha sido demitida dessa produtora, então o crime pode, a polícia está investigando se esse crime seria uma espécie de vingança contra a empresa, tá. Os criminosos fizeram seis pessoas reféns da casa, enquanto fizeram a limpa. Vamos ouvir o delegado do caso falando aí sobre essa história, hein, coloca na tela. Essa casa foi invadida por três homens, um deles, segundo a vítima, estava armado e reteve todos dentro da casa e começou a exigir, mediante muitas ameaças, ameaças inclusive com o uso da arma de fogo, que fossem feitas transferências via PIX para conta de um dos autores do roubo que estava ali no local. E segundo essas vítimas, enquanto essas subtrações estavam acontecendo, um deles ficava mantendo contato com uma terceira pessoa. E nas investigações, nós apuramos que essa terceira pessoa, segundo os informes das vítimas também, seria a namorada de um dos autores. Existiam questões envolvendo essa modelo, que já foi agenciada por esse produtor, o namorado dela e esse produtor também. Então, já existiam alguns conflitos e da questão da motivação, nós também estamos refinando. Mas há essa possibilidade de ter um viés de vingança, que ainda está em apuração também. Mais detalhes no nosso TN2, em as 18h30, sobre esse caso. TN2, em as 18h30, sobre esse caso.